Oi gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês a quantidade de quadradinhos que eu tenho, olha, bastante variedade de cor e só nisso aqui, tudo nisso, quer dizer, só nisso não, tudo nisso, eu tenho 81 quadradinhos, então eu tenho bastante serviço, tem várias quantidades de carreira, olha essa aqui ó, 1, 2, 3, 5 carreiras, esses que tem 4, deve ter uns 4. 1, 1, 1, 3, tem 3, tem variedade, só esses aqui, esse montinho aqui tem 7, então eu só vou fazer a última carreira, tá? E aqui já são os de 8, e aqui tem um saquinho que tá bem variado, acabou o fio bem na metade, então eu deixo sempre esses aqui bem por último mesmo, por exemplo aqui ó, esse aqui ó, não consegui terminar uma carreira, daí eu tenho que continuar com outra linha aqui, tá? Esses aqui, deixa eu ver porque é bem colorido assim, da metade do trabalho, porque eu não gosto, eu gosto que fique bem certinho, né? Então, essa aqui é a quantidade de quadradinhos que eu tenho, tem bastante serviço com aquelas lãs que eu comprei, tomara que, não sei se vai dar tudo, mas vou tentar fazer, tá bom? Depois eu mostro pra vocês e quando eu termino, assim que eu terminar, não sei quando, aí eu mostro. Até mais, tchau, tchau!